Nesse vídeo eu vou te revelar a forma mais rápida pra criar páginas de vendas profissionais pra você vender o seu produto aqui dentro da internet e todos os meses tá obtendo um resultado como esses aqui completamente no automático sem investir um único real Fala rapaziada, Vinicius Alves trazendo mais um vídeo pra esse canal e você nesse exato momento tá criando a sua estrutura pra você vender o seu curso online vender o seu ebook digital ou até mesmo o seu PLR e tá sem grana pra investir numa estrutura profissional, comprar domínio e hospedagem e tá nesse exato momento aqui no YouTube buscando uma forma pra criar uma página que você consiga começar a trabalhar sem investir ao menos um único real pra depois, claro, tá conseguindo capital e tá deixando o seu negócio muito mais profissional criando uma estrutura paga Pois bem, se seu intuito é esse, vê esse vídeo até o final e já aproveita e desce aqui embaixo e deixe o like nesse vídeo se você já gostou da ideia agora eu vou te mostrar aqui uma plataforma onde você pode tá entrando dentro dela e tá escolhendo um dos modelos prontos que já tem dentro dela ou até criar um do zero pra você configurar de acordo com o seu produto subir aqui na internet, começar a fazer os seus anúncios divulgar o seu produto como você quiser e tá ganhando muito dinheiro com isso basicamente galera, hoje aqui na internet existe várias formas pra você tá criando uma página de vendas eu até mesmo já recomendei alguma dessas formas aqui através do meu canal mas muitas pessoas na maioria das vezes não querem criar do zero querem pegar algo mais pronto pra adaptar algumas coisas e já começar a rodar o seu produto e hoje aqui na internet existe várias plataformas por exemplo, como a Hotmart, que é uma plataforma de infoprodutos que se você entrar dentro dessa plataforma tem vários produtos que você pode se afiliar vender como afiliado e receber comissões com isso mas não só de ser uma plataforma e oferecer serviço ela também tem uma ferramenta que você pode estar usando pra estar criando páginas de modo profissional pra vender o seu produto ainda hoje então eu vou deixar esse site aqui na descrição pra você entrar lá você vai fazer um cadastro, após fazer um cadastro você vai vir pra uma página como essa e basicamente aqui do lado você vai vir em ferramentas clicou em ferramentas, aqui vai ter criador de páginas basicamente você vai dar um clique aqui você vai ser redirecionado pra uma página aonde a própria Hotmart disponibiliza pra o pessoal usar e tá conseguindo fazer páginas de vendas de graça mas claro, se você quer comprar um pacote, usar esse serviço eles tem pacote a partir de R$39,00 por mês que você pode estar contratando mas como eu sei que o seu intuito é o gratuito, eu vou focar nisso clicando aqui em criar páginas você vai aparecer vários modelos pra você tá vendo e tá pegando então você vai descer aqui pra baixo pode estar escolhendo o modelo que mais te agrada e após pegar o modelo, por exemplo, ah, eu quero pegar esse modelo aqui você clica em selecionar clicando em selecionar você vai basicamente ser redirecionado pra o painel aonde você vai te dar tudo isso então aqui te dá as boas-vindas você não precisa mostrar o tutorial se você não quiser eu vou botar pra lembrar depois e tá aqui a página bonitinha como é que eu faço pra fazer as alterações muito simples, você vai clicando em cada coisa aqui e por exemplo, aqui tem um logo eu quero tirar esse logo e quero trocar de imagem clica aqui, aí você pode subir a sua logo bonitinho por exemplo, vamos ver se eu consigo botar a capa aqui do meu treinamento clica aqui, ó, método vendas automáticas caso você queira conhecer, tá aqui na descrição também vou usar essa imagem, ó, e fica aqui, ó claro que tá pequena porque é uma imagem que não é uma logo é um banner basicamente, então ficou pequeno aqui você pode ir alterando tudo conforme você quiser, ó a cor, se eu quiser, aqui desse negócio eu posso alterar, que no caso é do cronômetro só clicar em cima das coisas, ó é clicar aqui em cima do botão, por exemplo e assim você vai fazendo ah, Vinicius, quero colocar um vídeo, por exemplo é, eu não sei como é que eu tiro isso aqui, por exemplo essa imagem, vou apagar aqui ela pronto, apaguei vou clicar aqui, ó, basicamente em vídeo olha só, vou arrastar aqui pra cima e aqui tá o vídeo clica aqui em cima do vídeo, ó, link do vídeo no caso eu vou vir aqui no meu YouTube pegar o link desse vídeo aqui, ó peguei o link volta aqui no Hotmart Beiges e o vídeo tá aqui bonitinho claro que eu posso fazer aqui as alterações pra ele ficar do tamanho, por exemplo, dessa parte é... branca, olha só é só alterar aqui, ó, por exemplo, ficar assim e basicamente você vai fazendo as alterações aqui bonitinho, não tem nenhum segredo pra colocar os links, por exemplo, de venda a URL não é porque eu tô usando o serviço da Hotmart que eu não possa vender de outras plataformas você pode sim eu tô usando apenas uma integração aqui da Hotmart uma ferramenta mas eu tenho um produto aqui disponibilizado na Qify então eu entro na minha Qify volto aqui, ó e aqui, ó URL de destino eu jogo aqui a URL que eu quero que seja redirecionada às pessoas e basicamente só isso depois de terminar tudo o que que eu faço? vou nos outros botões troco também a URL como eu quiser ah, quero mandar pra um WhatsApp volta aqui no botão e bota a URL do WhatsApp você consegue mandar pra qualquer lugar que você quiser aí vamos dizer que a página tá feita bonitinha, tá top eu clico em publicar pronto, a página foi publicada top mas antes de fazer isso você tem que alterar isso aqui também, ó tá vendo que tem aqui a Antônia Rodrigues tal, tal, tal porque essa conta, como eu sou menor de idade, né eu uso no nome da minha mãe por isso que é esse nome como é que eu faço pra trocar essa URL aqui? clica nesse lapizinho e vem em subdiretório e você vai botar, por exemplo, alguma coisa com o seu produto no caso, o meu método é vendas automáticas vamos dizer que eu vou vender um curso sobre método de vendas automáticas dá um salvar olha só, salvo com sucesso e depois dá um publicar pra ir assim o seu, basicamente o seu site ir pro ar olha só, foi pro ar então eu posso basicamente copiar esse endereço de URL e se eu jogar no Google basicamente eu vou pra minha página bonitinho realmente galera por ser algo gratuito já tá muito bom pra você iniciar mas por exemplo tem algumas coisas que você não vai conseguir tirar por exemplo esse feito com hotmart pages se você não consegue tirar todo site que te fornece o sistema gratuito deles eles deixam essa marca d'água mas ela fica bem pequenininha aqui no canto basicamente não fica algo tão feio e basicamente a sua URL também aqui não tem como ela deixar assim tão bonita, profissional como é nos outros sites pra isso você precisaria comprar um domínio profissional se caso você quiser comprar um domínio você consegue usar junto com hotmart pages é até barato um domínio dependendo do qual você vai comprar aí você vem aqui em domínio configurar novo domínio e você pode integrar aqui se caso você queira tirar o seu nome você pode tirar também por exemplo eu vou botar aqui método vendas automáticas vamos ver se tá disponível atualizar subdomínio pronto, atualizou beleza, top aí eu volto pro criador posso até tirar isso aqui subdiretório se eu quiser como eu já alterei lá e vou dar um salvar salvou, beleza vou dar outro publicar olha só deu atualizar tá até ele com o nome aqui porque tem que esperar um tempinho tem que esperar eles lá subir mas tá aqui método vendas automáticas mas esse kpages.online você não consegue tirar então beleza Vinícius tá top já criei minha paginazinha tá beleza mas cara eu queria dar uma melhorada nesse link mas eu não quero gastar nada até agora beleza tá tudo certo infelizmente você não vai conseguir alterar isso aqui mas tem como camuflar esse link pra deixar ele mais pra deixar ele mais profissional copia o seu link e vem nesse site aqui ó cut.ly ou vai no bit.ly também eu gosto de usar isso aqui o cut.ly que é um site até novo pouca pessoa usa então tem mais nomes disponíveis pra poder jogar aqui então joga o seu link aqui dá um clique aqui em short sei lá o que e vem aqui nesse botãozinho aqui ó tipo uma digital e aqui você pode personalizar por exemplo curso MVA 2023 vou botar isso aqui por exemplo aí clicar aqui ó vai dar sucesso se caso dê erro é porque você tem que tentar outro nome e basicamente ó fica melhor aparentemente ó ficou muito melhor você pode fazer isso aí quando a pessoa entra dentro do seu link aparece esse nome aqui Antônia Rodrigues no caso como é o meu porque ele não mudou mas cara pra iniciar é um quebra galho isso aqui realmente já é muito bom você não vai precisar gastar nada dá pra você vender muito eu mesmo já fiz várias vendas usando esses sites aqui criando gratuitamente e realmente funciona quebra um ótimo galho pra você então não tem segredo só criar junto aqui com a Hotmart se caso você não tenha se agradado dessa forma de criar páginas beleza tudo certo existe outras duas formas também que eu já recomendei aqui no meu canal que é uma através do Canva e uma é através de usando outra ferramenta de outra plataforma que é 2 eu vou recomendar aqui embaixo esses dois vídeos e basicamente é isso o que importa aqui que basicamente os botões vai estar funcionando se eu clicar aqui começar agora eu vou ser redirecionado lá pro checkout que eu coloquei no caso desse produto aqui e tá funcionando perfeitamente então dá pra você usar de boa beleza? então basicamente o vídeo foi esse espero ter ajudado vocês se caso você queira aprender um conteúdo mais avançado tá começando agora nesse mercado de marcha digital quer aprender como é que faz pra vender online eu recentemente lancei o meu treinamento aonde eu mostro várias coisas como é que eu faço pra hoje tá fazendo mais de 5 mil reais todos os meses através da internet ainda também eu vou deixar aqui recomendado pra você dar uma olhada e se caso seja do seu interesse você também pode tá comprando e tá sendo o meu aluno eu vou te ajudar a também iniciar esse mercado de uma vez por todas beleza? então o vídeo foi esse deixa o like se inscreve no canal qualquer dúvida que tiver deixa na descrição que eu vou responder geral e é isso um forte abraço e valeu! e aí ae Tchau, tchau.